24 de dezembro de 2013, continuando o passeio pelos anos 70, mais uma linda canção com José Augusto Quem nega a luz na sombra vai morrer Mas agora tudo bem Hã? Porra Sei que você vai partir Sem se despedir Sem ao menos me dizer adeus Quero Lhe dizer bem antes Dos últimos instantes Que você vai chorar Demais Porque no seu caminho Vai encontrar Doceza E até o fim da sua estrada Não vai achar quem melhor que eu Olha O futuro É cego Eu vou sofrer Tão negro Mas você vai sofrer também Quanto mais eu precisava de você Você me deixa Bem ao mesmo Não sei porquê Ouça O que eu vou dizer Quem nega a luz um dia Na sombra vai Porque no seu caminho É cego Que eu vou dizer Que eu vou dizer Que eu vou dizer Até a próxima